As imagens do circuito de monitoramento mostram uma moça sentada na calçada. Você percebe que ela está até mesmo distraída, o celular, quando de repente surgem dois homens. Um deles de boné e o outro tentando até mesmo esconder o rosto. Eles abordam essa moça que está sentada, um deles mostra uma arma e o outro mostra uma faca. Ela fica bastante apavorada, desesperada, mas entrega a bolsa, onde tinha todo o pagamento que ela havia acabado de receber. Eles levam ainda o telefone celular que ela estava mexendo. Logo depois do crime, a moça sai correndo para pedir ajuda. Essas imagens estão sendo divulgadas na mídia justamente porque a polícia civil aqui de Cambé tenta identificar quem são esses dois bandidos e eles podem, inclusive, né, doutor Vitor, estar agindo dessa forma com presas fáceis, vamos dizer assim, né? A equipe de investigação de Cambé, ao tomar conhecimento desse crime de roubo, ela fez uma varredura naquela local para tentar achar imagens. Foi possível achar essas imagens e a gente pede que a população, ao vez e mais, se identificar com os autores que denunciem a delegacia de Cambé através do 97 ou através do 90 para que a gente tenha ciência e possa prender esses autores o quanto antes. Doutora, a polícia acredita que essa moça tenha sido escolhida ali aleatoriamente ou foi um crime planejado ou simplesmente eles saíram ali procurando quem seria a vítima? Veja, a priori está no início das investigações, essa moça acabou de ser ouvida na delegacia, também foi colhida agora essa imagem e a gente aguarda agora o desenrolar das investigações. A gente necessita que a população denuncie ao ver as imagens para que a gente possa identificar os autores. Obrigado. Obrigado.